Pessoal, um fenômeno bastante estranho deixou assustados os moradores na capital lagoana. O fenômeno aconteceu na quinta-feira dia 12 e várias pessoas avistaram algo inusitado na capital alagoana. De acordo com os relatos e vídeos postados nas redes sociais, um forte clarão de luz que apresentava ser uma bola de fogo foi avistada na orla da capital e também por moradores na parte alta da capital. Porra é isso, velho? Mano, que loucura, porra é isso? O fenômeno chamou a atenção de populares que caminhavam pelo marco dos corais, praia do francês e outras regiões da cidade. Afirmam que a luz se movimentava algumas vezes e piscava e desaparecia. O caso deixou muitas pessoas intrigadas e repercutiu nas redes sociais com diferentes versões de que poderia ser esse fenômeno. Algumas pessoas acharam que seria um disco voador, outras que seria um meteoro e enquanto outros apontavam que seria um sinalizador. A capitania dos portos ligada à Marinha do Brasil chegou a ser acionada para investigar a ocorrência, mas não deu maiores informações sobre esse fenômeno que ocorreu no céu da capital alagoana. Por enquanto, não há mais informações sobre esse ocorrido e fica apenas o registro de alguns moradores desse fenômeno estranho que aconteceu sobre o céu da capital alagoana. O Jesus está voltando e ele está aqui em Franciano. Não conseguimos, várias pessoas aqui na orla do francês. Diante das várias hipóteses consideradas do que seria esse objeto luminoso, uma delas poderia ser lixo espacial que reentrou na atmosfera terrestre, pegando fogo durante o processo. Essa teoria, embora plausível, ainda precisa ser confirmada por especialistas para determinar a verdadeira natureza do objeto. Eu vou deixar aí, pessoal, o desespero de uma família ao observar esse fenômeno no céu e o espanto deles, pois não sabiam o que estava ocorrendo naquele momento. Então, fiquem aí com o vídeo e vejam o susto e espanto dessa família que fez esse registro no momento exato que essa luz apareceu no céu da capital de Maceió. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Maceió. 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 Maceió.